Fala galerinha, beleza? Vocês tem dificuldade pra achar o centro da chapa aqui pra fazer furo pra colocar cavilhas, por exemplo? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar como fazer um dispositivinho bem simples e bem barato pra gente achar o centro de qualquer chapa, de qualquer espessura. Vamos lá? Então pessoal, se vocês viram o vídeo do card aqui em cima, vocês aprenderam como fazer esse carinha aqui que é um dispositivinho bem simples pra gente fazer furos perpendiculares. E eu vou transformar ele numa pecinha pra ajudar também a gente achar o centro de qualquer chapa, de qualquer espessura. Pra gente fazer, por exemplo, furos pra posicionar cavilhas. Vamos lá então? Então pessoal, pra fazer isso aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar dessa pecinha aqui, que a gente fez com um retalho de MDF e uma porca-garra. E mais duas cavilhas aqui, no caso eu estou usando cavilhas de 6mm. Mas pode ser cavilha de qualquer tamanho. O importante é que elas sejam do mesmo tamanho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer duas linhas perpendiculares a essa linha que está horizontal aí no vídeo. pra gente posicionar onde vão estar os furos. No caso aqui, essa peça tem 113mm de comprimento. E eu vou pôr... E como esse furo aqui já está no centro, eu vou traçar a distância aqui pros outros dois furos que a gente vai fazer numa distância de 20mm de cada borda. Isso aqui é bem importante. Essas distâncias tem que ser iguais, né? Tem que estar na mesma distância aqui do centro. Pra você não ter problemas de traçagem depois. Então vamos lá. Vou posicionar aqui com esquadro. Beleza, fiz um lado. Agora eu vou fazer o outro. A gente já tem aqui os pontos de furação. É o que a gente vai fazer. Vai posicionar esses dois pontos aqui. E vai fazer um furo perpendicular no diâmetro da cavilha que a gente vai usar aqui pra fazer o dispositivo. Então a gente vai ter essa pecinha aqui. É o que a gente vai fazer. Vai posicionar a cavilha. Daí aperta ela pra atravessar do outro lado. Aí, entendeu? É o que tem que ficar. Aqui no caso eu vou usar a broca pra fazer o traço. Aqui ela é uma broca de seis. Um furo de seis, então. Vou pegar o MDF. Eu vou pegar a chapa aqui. Vou posicionar desse jeito aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha, ele tá no centro da chapa. Deixa eu ver se eu consigo pôr uma luz aqui. Pera aí. Agora ficou melhor. Eu tenho um traço no centro da chapa. Então pra furar, eu pego e posiciono desta maneira aqui, assim. Entendeu? E daí, como eles estão certinhos, né? E são no mesmo diâmetro, então tanto faz o... Que lado que eu coloco. Que ele vai sempre posicionar no centro da chapa. Aí, quando eu não quiser usar, só empurrar de volta. Beleza? Se você gostou, já deixa o like aí no vídeo. Compartilha com seus colegas. E se você quiser ver mais dicas como essas aqui de dispositivos simples e barato pra fazer, me segue e ativa o sininho, que eu tô sempre colocando alguma dica desse tipo aqui. Beleza? Um abraço! Tchau, 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 tchau.